Música Muito bem, nós estamos aqui na Rádio Cidade, onde o Maurício Manieri já está chegando por aqui, já vai se apresentar. É um café da manhã que a Rádio Cidade está promovendo aqui, né Beto Garcia, meu amigo, de muitos e muitos anos, né Beto? E daqui a pouquinho vai estar chegando aqui o Maurício Manieri. Conta um pouquinho pra gente como foi essa promoção, o que está valendo, quem que ganhou, como é que funciona? Olha, Fábio, é gostoso quando você vê um artista como o Maurício Manieri, dar essa oportunidade para os ouvintes da Rádio Cidade, para os fãs deles, de ter esse contato. Então a Rádio Cidade uniu o útil ao agradável, né, proporcionando a alguns ouvintes, é claro que não dá pra trazer todos, né, a tomar um café da manhã aqui com o Maurício Manieri, que passou aqui pela Rádio Cidade lançando seu novo trabalho. E é muito gostoso a gente ver a satisfação do ouvinte, tirando fotos, ganhando CDs, né, autógrafo do seu cantor preferido, né, do seu artista, qual ouvinte é fã. E a gente gostaria inclusive de agradecer, né, ao Maurício Manieri por essa oportunidade que ele está dando aos ouvintes da Rádio Cidade, estar perto dele e passar esses momentos agradáveis. Obrigado, Beto. Vamos fazer o seguinte, vamos achar o Maurício Manieri aqui e a gente vai fazer uma entrevista com ele, pra você sentir um pouco mais o lado humano do artista, que isso é bacana. Mas vem comigo, vamos lá. Morra de inveja, ó. Estou pertinho aqui, pertinho aqui de Maurício Manieri, que está aqui visitando a Rádio Cidade, com gentileza do Beto Pinotti nos convidando. Maurício, estou vendo aqui o lançamento dessa música bacana, que a gente já está ouvindo. Bacana essa música, o Por do Sol. Muito legal. Fala um pouquinho pra gente dessa Por do Sol. Você fez pro seu filho, né? Foi um grande sucesso essa música, né. Ela está entre as músicas mais executadas do Estado de São Paulo aqui. E eu estou muito feliz de estar podendo aqui voltar pra Matão, né. É uma cidade que eu tenho muito carinho, muito respeito, público maravilhoso. E essa música aí é incrível, né, porque é a música que eu fiz pro meu filho, fazendo esse grande sucesso. E essa música surgiu a partir de que eu estava, quando eu fui participar da Fazenda, fui convidado pela Record, assinei o contrato com eles. Logo depois eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, né. Eu falei, pô, eu vou fazer uma música pro meu filho, pro meu bebezinho que vai nascer. E aí peguei e compus essa música, que graças a Deus é um grande sucesso. A impressão que dá pra gente, depois que você foi pra Fazenda, é que as pessoas, não só os seus fãs, mas o público, de uma maneira geral, passou a gostar muito mais de você. Você também sentiu isso, né? Senti, cara. Ainda bem, viu. Foi realmente uma experiência maravilhosa poder participar desse reality show aí. E isso foi muito bom. Na verdade, eu imaginava que poderia acrescentar de uma forma muito boa na minha carreira. Isso foi mesmo. Mas participar desse programa fez com que eu pudesse melhorar como pessoa, crescer, aprender muitas coisas, né. Foi realmente uma experiência maravilhosa, fantástica. E agradeço a Deus por ter te dado essa oportunidade pra mim, pra eu poder participar, né. Essa música nova, esse single, o Pôr do Sol, está lançando em toda a região. Como é que está a programação sua? Então, a gente está fazendo vários shows, né, pela região e também visitando os amigos das rádios, né. E fazendo a divulgação dentro das rádios. E é muito bom poder encontrar com os ouvintes, com os fãs. Sempre ter um encontro, um café da manhã, um almoço, enfim, com os fãs e com o pessoal das rádios. E esse relacionamento é muito bom, né. E a gente vai percebendo como é que está a música. E eu pude perceber, viajando, quase três meses viajando, que a música realmente virou um grande sucesso, um grande hit. Eu executava muito aqui nessa rádio, quando eu trabalhava aqui, hoje o dia vai ser só nós dois, essa música eu achei muito bacana também. Muito obrigado, dia de nós dois, né. E é muito bom a gente poder perceber que, na verdade é o seguinte, né. Esses dias eu estava falando com uma fã, ela falou, poxa vida, a tua música marcou a minha vida. Outra pessoa falou, pô, eu fui no teu show, conheci meu marido, meu namorado. E eu acho que a função minha como artista é essa, né. Marcar a vida das pessoas, nem que seja só um pouquinho, né, com a minha música, com a minha arte. Que aquela música possa fazer trilha, ser trilha sonora da vida da pessoa, né. Fico feliz que você gostou dessa música o dia de nós dois. A gente tocava aqui quase todos os dias. No programa que eu trabalhei aqui na Rádio Cidade, a gente tocava praticamente todos os dias. O público gostava bastante. Não se pede muito mais esse negócio de palinho, pedacinho, mas dá pra pôr do sol um pouquinho. Claro, claro. Você não sabe quanto tempo te esperei, meu pequeno talismã, o presente mais precioso que ganhei de Deus. Minha estrela da manhã, não vá, não, não, não vá, achar que alguém te esqueceu, pois não há, não, não, não há alguém que te queira mais que eu. Quando só se for, meu amor, lembra que eu sempre estarei com você. Um final de nós dois, de nosso amor, um pouco só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho